Música O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação firmou acordo de cooperação com a Frau Hoffer, sociedade que reúne 80 institutos de pesquisa da Alemanha. A parceria vai ajudar no desenvolvimento de soluções em ciência e tecnologia aqui no país. Seis instituições brasileiras já estão certificadas. Elas vão poder atuar na Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Quem tem os detalhes aqui no estúdio do NBR Entrevista é Ronaldo Mota, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério. Obrigado pela sua presença. Que tipo de projetos o brasileiro pode esperar por meio dessa parceria com a Alemanha? Bem, antes de falar da parceria, é importante deixar claro quem que é a parte brasileira. Quer dizer, a Embrap, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, ela é uma iniciativa, chamaria público-privada, porque ela envolve não só o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como envolve seus respectivos parceiros privados. No caso, o principal parceiro é a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E ela prevê exatamente se transformar num impulso significativo para o nosso parque industrial. Quer dizer, nós temos o Brasil, ele tem uma característica muito interessante. É um país em que a ciência, a produção do conhecimento, evoluiu, evoluiu de forma significativa. O Brasil hoje é o décimo terceiro país em produção de ciência no mundo. O Brasil produzia há 20 anos 1% da ciência mundial e rapidamente cresceu. Hoje nós estamos aproximando de 3% da produção científica mundial, o que o país está de parabéns. No entanto, embora tenhamos avançado na produção do conhecimento, nós não avançamos ainda no mesmo ritmo na transferência do conhecimento ao setor produtivo. Portanto, em certo sentido, nós temos uma assimetria. Sabemos bem produzir conhecimento, em termos relativos, mas ainda não temos a mesma habilidade e competência em transferir conhecimento. Como toda frase, ela é sujeita a correções. Porque existe um setor em que o Brasil especificamente soube produzir conhecimento e soube transferir conhecimento. E esse setor é a agropecuária brasileira. Nesse setor, particularmente, o Brasil foi muito bem, ao ponto que nós somos hoje um dos grandes atores na produção de alimentos do mundo. Disputamos o primeiro ou o segundo lugar. De fato, em termos de excedentes agrícolas, nós já somos o primeiro para exportação. Isso decorre, historicamente, da presença de uma grande empresa chamada Embrapa, que é a empresa brasileira para a agropecuária brasileira. Do ponto de vista do setor industrial tradicional, nós nunca tivemos nada parecido com a Embrapa. A Embrapi, que é a de pesquisa e inovação industrial, ela pretende ser uma visão contemporânea, ela não vai repetir os passos da Embrapa, porque os passos da Embrapa foram os passos da agropecuária brasileira. Mas, na indústria, nós precisamos ter um organismo, uma agência, uma empresa capaz de dar o suporte para aquilo que hoje é um dos pontos centrais do desenvolvimento sustentável brasileiro, que é a capacidade de competir internacionalmente a partir da nossa indústria. Portanto, a Embrapa tem o papel fundamental de ser um dos polos essenciais que estimulem a indústria brasileira a inovar. Os empresários brasileiros cada vez estão mais conscientes disso. A nossa academia, ou seja, nossas universidades, nossos centros de pesquisa, e especialmente os nossos institutos tecnológicos, têm hoje muita clareza da importância de trabalhar à luz das demandas, ou seja, aquilo que são as necessidades do nosso parque industrial. A Embrapa será uma empresa que coordenará essas ações, estimulando que cada instituto tecnológico no Brasil faça algo parecido com o que a Alemanha fez muito bem e faz muito bem. A Alemanha é um país hoje que compete, em termos de inovação, para ser um dos países de maior fronteira, de maior capacidade, tanto que é um dos países que compete, e compete, diria positivamente, com países como China e outros. O que nós vamos fazer no Brasil é estimular que os institutos tecnológicos tenham um acréscimo de fomento, tanto do ponto de vista dos governos estaduais, do governo federal, das empresas. Portanto, ele é um sistema articulado, que estimula os institutos tecnológicos a atenderem as demandas industriais, permitindo que elas incorporem inovação como um valor agregado de primeira grandeza. Secretário, já são seis instituições brasileiras credenciadas nessa parceria. Quais são elas? Bem, a Embrap está em fase de estruturação. O modelo final da Embrap será objeto, inclusive, de discussão do próprio Congresso Nacional. O que nós temos, e nós chamamos Embrap hoje, ainda é, de fato, um projeto piloto. Para fazer isso bem, nós estamos fazendo, em uma primeira etapa, um projeto piloto, envolvendo três, mas três instituições. Três que já estão efetivamente trabalhando hoje. Já estão com recursos, já estão operando junto às demais empresas. Essas três que já estão dentro do projeto piloto são o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, o IPT, que é um dos mais tradicionais institutos. É uma sociedade anônima ligada ao governo do Estado de São Paulo. Temos o INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, portanto, um órgão federal. E o terceiro é um instituto do Senai, na Bahia, chamado Cimatec, que é um instituto de grande competência na área de automação e manufatura. Esses três já estão operando. Nós estamos incorporando mais três institutos para cooperarem na definição desse modelo até o final deste ano. Esses três novos institutos são a COP, que é da Universidade Federal de Rio de Janeiro, é um centro de referência em inovação. O CERT, que é a Fundação CERT de Santa Catarina, que também é uma das referências maiores em inovação no Brasil. E o IBETEC, que é o Instituto Brasileiro Coro Calçadista, localizado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Esse conjunto de experiências, em conjunto com a experiência alemã, neste momento, consubstanciado nos chamados institutos Fraunhofer, vão fazer um desenho do Brasil, onde em cada uma das áreas importantes da indústria brasileira, nós teremos um instituto nacional que dará suporte, um suporte qualificado para as indústrias daquele setor. Por exemplo, o IPT não é o IPT inteiro, é a área de nanobiotecnologia do IPT, que será Embrapi, já é Embrapi. Portanto, naquele específico setor que é crucial de nanobiotecnologia, o IPT será a grande referência nacional. Na área da cadeia do gás, petróleo e saúde, o INT, o Instituto Nacional de Tecnologia, é o embrião dessa grande referência nacional. Como eu disse, o CIMATEC na Bahia, ele é crucial na área de automação e manufatura. Da mesma maneira, a incorporação desses outros três institutos farão o esboço do processo que se ampliará para atender na escala nacional, na dimensão que o Brasil precisa, as várias especialidades do setor industrial. Em suma, o máximo que a gente pode esperar é que a Embrapi, no futuro, venha a cumprir para o setor industrial aquilo que, tão brilhantemente, a Embrapa cumpriu no setor da agricultura e da pecuária. Secretário, quando se fala em parceria, espera-se uma troca de ideias, de informações. A gente tem muito o que aprender com a Alemanha. Isso é notável. Agora, o que o Brasil tem a ensinar para a Alemanha e para outros países também, nesse setor de inovação e tecnologia? Olha, é uma relação bilateral, igualitária e simétrica. Pode parecer incrível que hoje a gente possa falar isso com uma relativa segurança. Obviamente que a Alemanha sempre foi e continuará sendo uma referência mundial em inovação, mas o Brasil tem várias áreas. Ele hoje tem uma ciência e uma aplicação de ponta. Tanto que não se trata de um processo de transferir tecnologia da Alemanha para cá, em hipótese alguma. Há um conjunto de iniciativas, por exemplo, terras raras hoje, que é uma questão essencial para todo o mundo da eletrônica. A Alemanha está extremamente interessada e formando parcerias com o Brasil. Há todo um conjunto de processos limpos que a Alemanha domina bem. Mas boa parte do processo de extração e purificação de terras raras é algo que está no domínio brasileiro e precisa estar cada vez mais. Ou seja, há uma conjunção de interesses e essa conjunção de interesses faz com que seja uma relação recíproca. O que eu diria que ele sabe melhor do que nós, sem dúvida, é a gestão de inovação. Eles são muito bons. E o Brasil tem, sim, uma fragilidade. Mas essa fragilidade será facilmente recuperada à medida que esses institutos tecnológicos aprendam e estão aprendendo com muita rapidez e muita competência a fazer gestão de inovação. gestão de inovação é estabelecer pontes que conectem a nossa competente comunidade científica e tecnológica com aquilo que são as demandas vindas das empresas. O Brasil tem um enorme potencial. Quer dizer, às vezes nós aqui no Brasil não conseguimos captar a dimensão da importância do Brasil que está se transformando cada vez mais num país competitivo em todos os setores do mundo. Para quando a gente pode esperar os primeiros resultados dessa parceria? Eu diria que para ontem, para hoje, nós não estamos começando do zero. Nós estamos começando com institutos tecnológicos que já fazem isso, que já trabalham. Eu me referi especificamente ao CERT. O CERT se incorpora, ele não começa a trabalhar na incorporação. Ele já trabalhava antes. Quer dizer, o Brasil hoje, as urnas eletrônicas são exemplos para todo mundo. Você está vendo as eleições americanas fazendo processo de recontagem manual e mudando o resultado uma semana depois. O Brasil é pioneiro nisso. É o estado da arte em termos de... E isso, em parte, decorreu dos avanços desenvolvidos na Fundação CERT em Santa Catarina. Portanto, estou dando só um exemplo de que, à medida que você incorpora esses institutos tecnológicos, eles trazem junto toda a sua tradição, sua competência, a COP, juntamente com o INT, eles compõem parte da bagagem que a Petrobras tem de prospecção e extração em águas profundas. São áreas em que nós temos a compartilhar, nós temos a ensinar, como temos a aprender permanentemente, mas nós temos um conjunto de áreas em que o Brasil hoje é líder mundial e será mais. Portanto, nós não podemos pensar pequeno. A Embrap pensa grande. A parceria com a Fraunhofer é uma parceria igualitária, ainda que, em diversos campos, obviamente, a Alemanha tenha uma experiência e uma história muito mais rica do que a nossa. Mas eu diria, tão mais rica do que a nossa no passado, como a nossa será rica no futuro. É o que a gente espera, secretário Ronaldo Mota. Nós todos. Obrigado pelas informações aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Você acompanhou aqui no NBR Entrevista os detalhes sobre a parceria entre Brasil e Alemanha na área de ciência e tecnologia e também inovação. Foi firmado um acordo com uma instituição alemã que reúne 80 institutos de pesquisa da área para o desenvolvimento de soluções e projetos aqui em nosso país. Para saber mais, acesse o endereço eletrônico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O endereço está aí na sua tela. No www.youtube.com.br você pode assistir de novo a esta e a outras entrevistas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música